Efésios 3, verso 8 a 11 Embora eu seja o menor de todos os santos Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo E a esclarecer a todos a administração deste mistério Que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus Que criou todas as coisas A intenção desta graça era que, agora, olha lá o 10 Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida dos poderes e autoridades Nas regiões celestes, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém e amém Bom, nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre a igreja Casa de Deus E eu gosto muito de mencionar o ensino bíblico É sempre numa perspectiva de arrumar a sua cabeça Para você ordenar a sua vida A palavra de Deus diz que bem ordena a sua vida Ela fala do que bem ordena a sua vida Por ordem E se você está começando a sua vida com Deus Se você está começando a um novo convertido Lembre-se que o Gênesis 1 começa Deus colocando ordem na criação Para só, então, a criação existir enquanto o propósito Mas antes da existência Antes da realização do propósito Vem a realização, ou pelo menos vem a ordem Deus põe ordem no caos Para começar a existência Então, a primeira coisa que Deus vai fazer É colocar ordem E este pensamento aqui Ele também põe ordem Para que a gente tenha Um desenvolvimento espiritual adequado Então, vamos orar Eu pedi que Rafael faça uma oração Pedindo graça do Senhor Revelação Sobre nós esta noite Amém Pedi a você que está em casa Fechar seus olhos Colvar sua fronte Pai, queremos apresentar esse tempo É um tempo na Tua Palavra Onde desejamos Ter a revelação do Senhor, Pai Que a Sua verdade seja comunicada ao nosso espírito E que possamos sair daqui enriquecidos, Pai Cheios do Senhor, do Teu Santo Espírito É o que nós pedimos Ajuda eu, Niles, Fernanda A ministrar com graça, leveza e sabedoria, Pai Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Então, vamos nos concentrar aqui Eu vou colocar aqui O primeiro ponto da ministração Que a gente começa Em Gênesis No capítulo 2 E é por isso que eu trouxe Um dicionário hebraico Verso de número 22 Eu acredito que o Siloé vai colocar na tela E o próprio versículo Quando a gente pensa em igreja Quando a gente pensa em igreja de Jesus A gente tem que lembrar daquele texto de Efésios capítulo 1 Verso número 3 em diante Que fala assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com toda sorte De bênção espiritual Nas regiões celestes em Cristo Aí o 4 diz Como também Nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos Ou para sermos santos E repreensíveis diante dele E em amor Nos predestinou Como filhos de adoção Segundo o beneplácio De sua vontade Então, antes da fundação do mundo Deus já pensou na igreja Tanto sim que a Bíblia diz Que o cordeiro Na concepção do plano de Deus Foi morto antes da fundação do mundo Então, os planos de Deus Sempre são antecipados Porque a Bíblia diz Que ele faz tudo Segundo o conselho da sua vontade E também diz a palavra Que ele faz tudo Quanto lhe apraz Não há possibilidade De ser pego de surpresa Deus nunca foi Nunca será pego de surpresa Deus já sabe O que vai acontecer É tanto que Quando Deus criou o mundo Ele sabia que o homem ia pecar Mas criou assim mesmo Porque sabendo ele Que colocando um homem Com a liberdade de escolha Este homem poderia amá-lo Livremente Então, é uma escolha Inteligente da parte de Deus Então, antes da fundação do mundo Deus criou a igreja Deus idealizou a igreja Deus formou a igreja Também Deus idealizou você A mim E a nós que estamos aqui Então, esse é o plano Primeiro Deus pensa o plano Depois executa o plano Foi assim que Deus fez Por exemplo, com a criação É por isso que nós temos Na criação Três relatos O relato de Gênesis 1 Gênesis 1 Verso 23 a 26 O relato de Gênesis 2 Verso 7 E o relato Que esses dois aqui Aí você pensa Deus Como é que foi esse relato? Exato Aqui Deus criou Ou seja, Deus idealizou com a mente Aqui Deus formou E no meio entre um e outro Deus fez E é o que está escrito em Isaías 43, 7 Que é aquele que criou Formou E fez O que é criar, formar e fazer? Criar é Ter a ideia A concepção Formar é Desenhar os pedaços Daquela concepção E fazer É ir para a oficina Para meter mão Então, Deus Quando criou em Gênesis Ele imaginou Façamos o homem conforme Na imagem Conforme na semelhança Mas não disse Quantos braços tem Quantos olhos tem Nada disso Aqui em Gênesis 2, 7 Deus está formando Ele fez do barro E soprou o espírito Aí é formar mesmo Então, nesse intervalo aqui Deus estava Dando forma Não fazendo Mas dando forma Então, aqui ele fez E aqui ele criou Assim é O ensino teológico A igreja a mesma coisa Quando Deus Idealiza a igreja Antes da fundação do mundo E todos nós estamos lá Por exemplo Por exemplo Abraão está aqui E Deus fala assim Você vai ter Muitos filhos Uma descendência infinita Que não se pode contar Aí Abraão fala Mas como será isso Se eu não tenho filho E o meu O meu O meu O meu servo É o Damasceno Ali é Zer Aí o Senhor Manda ele ir lá fora Quantas estrelas Se as podes contar Assim será tua descendência O verso 6 do Gênesis 15 Diz E creu Abraão E foi contado Como justiça O que foi que Abraão Viu nas estrelas Me viu Viu Rafael E viu Fernanda Ou seja Antes de existir Na prática A igreja Na terra Abraão viu pela fé Então a mesma coisa Deus criou A igreja Idealizou a igreja E não tinha nem criado o mundo É assim Que Deus trabalha Vocês querem acrescentar Algum pensamento? Um teólogo aí Quer apresentar um pensamento? Então vamos seguir Então eu vou ler aqui Gênesis 2 Verso 22 Fernanda você pode ler Por favor Esse não é Ed É Fernanda Fernanda pode ler Gênesis 2 Verso 22 Edificou Deus A costela Que tomara de Adão Em uma mulher E trouxe-a Para Adão Edificou Deus Olha o texto O que está colocado Edificou Deus Essa versão aí Não é a versão que você tem Você tem a versão aí Do comum Qual é? Gênesis 2 22 Comum A versão comum Significa a versão Do texto De uma tradução Do texto Receptos Majoritária Diz assim Com a costela Que havia tirado Do homem O Senhor Deus Fez uma mulher E a levou Até ele Perfeito Então você começa A ver aí Que tem uma Divergência Diversão Não sei se Siloé Colocou na tela Mas eu acho que está Na tela A versão que diz Edificou Deus A costela Que tomara de Adão Em uma mulher Então para não ter problema Eu vou pegar Esse meu Dicionário De hebraico Ele tem assim Uns nove quilos Mais ou menos E eu vou ler O verso Desculpa Eu vou ler A expressão Edificou Que você inclusive Está na tela Dizendo que Deus Criou a mulher Formou a mulher Da costela O que foi que Deus fez? Palavra hebraica Baná Construir Edificar Ou reconstruir Aqui eu estou lendo Na página 194 O vocábulo Baná É 255 Do antigo testamento De segundo Desse dicionário De hebraico Lá vai a explicação Baná como construção Refere-se a casas Cidades Torres Altares Idiomaticamente A crescer Em termos de descendência Seus sinônimos São com Estabelecer Tal, tal, tal O significado Do verbo Baná Pode ser percebido Quando se considera O uso do verbo Tendo em primeiro lugar Deus como sujeito E depois o homem Deus como construtor E Havé é apresentado Nas escrituras Como grande construtor Tanto da ordem criada Como da ordem histórica A palavra é usada A palavra é usada metaforicamente Jó 12, 13 Daniel 13, 16, 17 E vai por diante Ele está aqui fazendo Uma descrição Do termo Baná Do verbo Dessa expressão Hebraica E dizendo que Essa expressão Na tradução Da septuaginta Vou perguntar aqui A Rafael O que é Essa septuaginta Essa tal De septuaginta O que é Nessa tradução Da septuaginta Ele vai dizer O que é isso Já está traduzido Que Deus Edificou Deus Edificou A costela Que tomou de Adão Porque a palavra Edificar É construção Mesmo Edificação No antigo testamento Construção Desse verbo O que é Septoaginta Para o povo Saber mais ou menos Tem que consultar Os universitários Boa noite Gente Agora Boa noite Oficial Sim A septuaginta Inclusive Foi uma das primeiras Versões usadas Foi chamada Septo De 70 Diz que foram 70 Pessoas que trabalharam Em cima daquele texto Pelo menos assim Se diz a tradução E ela foi feita Em cima já do grego Então a tradução Em grego Da bíblia Então foi a primeira Vamos dizer assim Dizer Foi até o Erasmo Primeiro a utilizar ela A septuaginta Então é uma tradução Da bíblia Foi a primeira Mais fácil Por exemplo Agostinho Ele não conhecia As línguas originais Como hebraico E a septuaginta Serviu de base Para a igreja toda É para vocês terem uma ideia Queridos Paulo ele citava O hebraico Porque ele conhecia O hebraico Mas já O escritor de hebreus Ele cita A septuaginta Essa é uma das razões Porque a gente pode dizer Que o livro de hebreus Não foi escrito Por Paulo Porque as citações ali Não são citações de Paulo Paulo não cita Daquele jeito E também a versão Da septuaginta Então Vamos resumir Eva Foi Edificada Isso é que o original Está dizendo Eva foi Edificada Então O que significa dizer isso Que Eva foi edificada Que Eva é a primeira figura Precisa Do que é A igreja de Cristo Ou seja De Adão De Adão É tirada uma parte E dele Adão Surge Eva Vai guardando Essa figura Eva Não foi Simulmente criada Ela foi Edificada Ela foi Construída A partir de É muito importante Você entender isso A gente tem uma brincadeira Que diz assim Por isso que as mulheres São melhores Do que os homens Porque os homens Foram do barro Mas as mulheres Foram de um material Bem melhor Do homem Essa brincadeira A verdade é que A igreja Foi tirada de Cristo Mas isso a gente Vai dizer lá na frente Você quer fazer Algum comentário Fernanda Nós mulheres Estávamos estudando Aquele livro Mulher Verdadeira Design Divino E a Nancy Ela fala um pouquinho Sobre essa criação As mulheres devem Lembrar disso Que na verdade Deus está contando O tempo todo A história de Cristo Através de nós A criação Está apontando Para Cristo Está contando A história de Cristo Assim como Eva Foi edificada De Adão Já estava apontando Para aquilo que iria Acontecer No futuro Mas por isso Que eu queria Colocar bem enfaticamente O termo hebraico Para que não houvesse dúvida De que a gente Estava inventando Ou dizendo Que doutrinariamente Eva é a igreja Não O texto mesmo Não é doutrina só É texto mesmo Eva foi edificada Ou seja Deus tomou A costela E fez uma construção A partir da costela E é isso Que é edificar É construir A partir de Inclusive Até em livros De família Eu acho que a família Do cristão Fala sobre isso Ele usa Essa tradução Correta Que a mulher Foi edificada Que Deus edificou Eva Ele usa exatamente Esse termo Correto Então Aí você vê No antigo testamento Você poderia perguntar O povo de Israel É figura da igreja Mais ou menos Mal menos Mal menos Porque tem uma diferença Muito grande Entre o povo de Israel E a igreja É tanto que A Bíblia diz Que nós Como igreja Somos Enxertados Na oliveira Nós somos Zambugeiro E é enxertado Na oliveira Então Há uma distinção Clara Da forma como Deus lida com Israel E Deus lida com a igreja Por exemplo Israel não está Em Cristo Mas a igreja Está em Cristo Agora tem uma similaridade É o Laos Toteon Quer dizer Povo de Deus Nós somos o povo de Deus Eles são o povo de Deus Nessa Paralelismo É correto Mas Eu não quero ficar dizendo Que a igreja É o povo de Israel Porque não é Você abre as promessas Do antigo testamento Não são para a igreja Podem ser para a igreja Mas não são para a igreja A igreja tem outras promessas A igreja está na cruz Israel está em Moisés Preste atenção Israel está em Moisés E a igreja está na cruz Ambos estão em Abraão Ambos estão em Abraão Quem é descendente de Abraão? Isaac Segundo a carne Isaac Segundo a promessa Os dois são descendentes de Abraão Então nós igreja Somos filhos de Abraão Pela fé Quem são os israelitas? Filhos de Abraão Segundo a carne Então em Abraão Os dois estão Mas em Moisés não Os israelitas estão em Moisés E nós igreja Estamos em Cristo Deu para entender? Não Então me perdoa Quer ajudar essa explicação? Porque alguém levantou a mão Eu percebi ali O que eu gosto muito Se você olhar Gênesis Capítulo 1 E o capítulo 2 Até o 3 Você vai ver que depois dali Deus não criou Mais nada De novo Tudo já estava escrito ali A nível de protótipo Já havia sido descrita A promessa de um reditor Tudo já estava lá Como seria ao final Já estava tudo dizendo Então a partir dali Você vai ver que Todas as ideias de Deus Para a criação Já estavam elaboradas Ditas e escritas A partir então Como o Fernando falou Seria a execução Através da história De tudo aquilo que Deus Já falou que iria fazer Então não há nenhuma novidade A partir de Êxodo Até Apocalipse A partir de que Deus Já tinha dito Então você vai ver lá Os fundamentos Do universo Sendo descrito E uma coisa Que eu acho interessante Que você vai ver a criação Como ele já citou aqui Ex nihilo Deus criou do nada Haja luz E houve luz E haja separação Haja luminares E houve luminares Agora quando vai para a mulher Deus ele tira Já de uma parte Da criação dele É a primeira vez Que ele faz isso Se você olhar o texto Ele nunca Não pegou um animal De um animal Gerou outro animal Mas a partir da mulher Algo diferente aconteceu Que ele tirou Da própria criação dele Muito bom Então o nosso diretor Do Instituto Eurico Bers Se você não fez A sua inscrição Então faça a sua inscrição No Instituto Eurico Bers Se matricule Tem um portal direitinho aí Estou fazendo propaganda Ganhando alguma coisa Por isso Um pastel Mas queridos Agora eu vou pedir Que Siloé coloque A segunda O segundo gráfico Segunda tela Porque aqui Você vê Então saindo de Israel Vamos para Jesus Vamos pular A história de Israel Porque ela é Semelhante à igreja Enquanto Laustoteon Estou citando grego Laustoteon É povo de Deus Também tem Naus de Deus Que é templo Também tem isso Mas é só paralelismo Agora igreja mesmo Vai aparecer aqui Mateus 16, 18 Quiser ler aí Pode ler Fernanda Essa passagem Pois também Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela É a primeira vez Que Jesus usa A palavra igreja Eu lembro a você Que quando você Lê no grego É eclesia Mas Jesus não falou grego Jesus não falou grego Jesus falava aramaico Então quando ele estava falando Ali era aramaico A gente é que lê o grego Isso é muito importante Você saber Então observe A primeira frase Que eu coloquei foi Eva Foi edificada Agora Jesus prevê A igreja Coloquei dois Dois círculos aqui De azul Para você ver Que ele vai usar agora A palavra edificar Olha aí A palavra edificar Na sua tela Deve estar aparecendo A palavra Oikodomel Já não é Hebraico Baná Já é Grego Oikodomel O que que significa Oikodomel O oikos É o lar Oikos Significa Lar Aí você tem A construção De um lar Seria Digamos Uma tradução Mais Mais livre Ele fez Uma construção De um lar Por quê? Porque então Deus tem na mente Um lar Uma casa Preste atenção Então lá Em Gênesis Edificou Eva Aqui Jesus Eu edificarei Minha igreja Percebeu? Então você tem A mesma palavra A mesma expressão A mesma ideia De edificação De Gênesis 2 Em Eva E de Mateus 16 Verso 18 Ele diz que ia Construir Uma casa Agora vamos Para Pedro 2 5 E eu queria Perguntar Se tem alguma coisa Acrescentada Acredito que ali não Vamos seguir Agora em 3 Aí sim Aqui você tem Em Pedro 3 Quem é Esta casa Edificada Por Deus Preste atenção Que isso tem Muita revelação Aí Aqui a igreja Aqui a igreja É colocada Como casa Agora não é Uma casa De tijolo Vocês podem Ler esse texto Aí Para a gente Poder Brincar um pouquinho De estudar Esse texto 1 Pedro 2 5 Vós também Como pedras Vivas Sois Edificados Casa espiritual E sacerdócio Santo Para oferecer Sacrifícios espirituais Agradáveis A Deus Por Jesus Cristo Então A casa Agora eu coloco Em vermelho A casa Edificada Não é A casa Dos homens Da matéria A casa Edificada Aqui É a casa Espiritual E ele disse Vós Sois Ele fala Exatamente isso Pedras Vivas Olha Não existe Pedra viva Não existe Pedra viva Portanto Se são pedras Vivas É porque Nós nos encaixamos Uns nos outros Para fazer um tempo Mas nós temos vida Então é um encaixe Vivo É um encaixe Metafórico Muito forte E aí a gente tem uma brincadeira Que as pedras se atritam Tem que ter um cimento do amor Para poder colar umas nas outras Sonhos edificados Casa espiritual E sacerdócio De novo a palavra o que? Oikodomel É por isso que a gente fala Que a igreja originalmente é célula É pequeno grupo Porque a palavra oikós É lar Então a igreja Em essência Ela é lar Em essência É como se fosse Uma grande família de Deus E a gente vai entender isso Então Igreja Eva Figura da igreja Jesus prevê Que iria fazer aquilo E ele disse Vocês são Vocês são edificados Para ser isso mesmo Para ser uma casa Para oferecer sacrifício Eu acho que vale a pena Enfatizar Essa ideia Orgânica Ou de vida São pedras espirituais Vamos dizer assim Ou ser casas espirituais Esse sentido Que é algo com vida Pedras vivas Como de fato Eva foi tirada De um ser vivo De um ser vivo De vida Vida que gerou vida A igreja Está fundamentada Como no segundo ponto Jesus Sobre esta pedra Edificarei Então sobre esta revelação É o fundamento Que vai ser Desenvolvida A igreja Que é com vocês Que são essas pedras espirituais Mas aí já vem alguns pontos Só para pincelar Então Tanto dá para a Eva Quanto para a igreja Não é de qualquer jeito Não é de qualquer maneira Existem fundamentos Princípios Que vão nortear E vão dizer Se elas estão cumprindo Ou não O seu propósito Isso serve tanto para a Eva Como assim Um antipo Se assim eu posso falar É o tipo A gente falar assim Para a igreja Deixa eu te dar uma dica Aqui de teologia Você que está na faculdade Isso aqui Eva É um tipo Da igreja Ok E aqui a igreja É um antitipo Ou alguns chamam De antítipo Então aqui é tipo E antítipo Para você dizer assim Aqui aponta para Aqui recebe O apontamento de Ok Vamos lá A pergunta aqui Que eu faço E que vai ser colocado Aqui na outra tela É essa aqui Como foi Que Deus Quis edificar A sua igreja Deu uma bela dica Quando criou Formou Eva Jesus previu A formação E a edificação Da igreja Pedro diz Que nós somos Edificados Como foi Que a gente conseguiu Sair de um projeto Para uma realização Então a próxima tela Eu vou colocar Mas é evidente Que tem N versículos Para explicar Eu só vou ler um Ok E aí eles vão citar Quantos versículos De ocorrerem na mente E vão complementar Essa ideia Primeira Coríntios 6 Verso 11 E verso 20 Siloé vai colocar na tela Pode ler Fernanda Por favor E é o que alguns Têm sido Mas havês Sido lavados Mas havês Sido santificados Mas havês Sido justificados Em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus O 20 Porque fostes Comprados Por bom preço Glorificai Pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Antes de passar para Rafael Para ele acrescentar a ideia Já se vê claramente Que as quatro palavras Lavrinhas em vermelho São participios passados Coisas que já aconteceram Que são o que? Lavados Santificados Justificados E comprados Ou seja Nós fomos alvos De uma lavagem Alvos de uma santificação Alvos de uma justificação Alvos de uma compra Aconteceram essas quatro coisas Em um momento só Sobre nós Essas quatro coisas E nós somos comprados Somos lavados Somos santificados Somos justificados E agora Não pertencemos mais Está em azul Os quais pertencem a Deus Então houve um processo De transformação De um projeto Eva Em um projeto igreja Queria ouvir O comentário de vocês aí Eu acho que Vale a pena Comentar isso aí Os versículos O que aconteceu? Jesus morreu na cruz do Calvário Na cruz do Calvário Eu vou falar assim Na cruz do Calvário Jesus morreu Ok? Jesus deitou como Adão E Deus veio Deste segundo Adão E trouxe De dentro Deste segundo Adão Ele trouxe Espírito de vida E soprou Sobre nós 1 Coríntios 15 Diz o primeiro Adão Foi feito alma vivente O segundo Adão Espírito vivificante Espírito que dá vida O segundo Adão Que é Cristo Ele é o Espírito Que dá vida Ele não é como o primeiro Da terra O segundo é do céu Está escrito 1 Coríntios 15 Tudo isso que eu estou falando Então este Cristo Que caiu Sobre a terra Aquele mesmo Cristo Caído sobre a terra Não é o primeiro Adão É o segundo Adão Dali Deus vai tirar a igreja Agora preste atenção Quando aquele homem Cristo Levanta E encontra Maria Ele fala Não, não, não Agora não me toque não Não me toque Porque eu vou para meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus Ó Mudou Aí ele diz assim Fique em Jerusalém Até que Vocês recebam O que? O que eles iam receber? Poder O sopro O pneu E está escrito Em Gênesis 2 7 O que? E soprou Deus Nas narinas O fôlego De vida E o homem Tornou-se Alma vivente Então Deus Está fazendo Um segundo Gênesis 2 7 Atos Atos capítulo 2 É Deus Soprando A segunda Criação Deus está Soprando Na hora que Deus dá Aquele sopro Quem é que Ressurge? O Adão? O segundo? Não O segundo já Ressuscitou Quando ele Sopra O fôlego Ressurge Eva A verdadeira Eva A igreja De Jesus Ela surge Na cruz E levanta No pentecoste Se você puder juntar Os dois Então a teologia É bem complexa Alguns dizem Que Jesus Edificou a igreja Quando declarou Em Mateus 16 É claro Que não pode ser verdade Porque ele falou No tempo verbal Futuro Pode ter edificado A igreja Na cruz do calvário Mas também Ele não tinha Ressuscitado ainda Pode ter edificado A igreja Na ressurreição Apenas Mas E o espírito Que entrou neles Para dar vida Ainda não tinha entrado Então seja Uma teoria Seja outra Não importa qual Quando o espírito Santo vem Sobre a igreja A igreja Está preparada Para cumprir Um propósito De tornar-se A verdadeira Eva Aquela Segunda Igreja A segunda A verdadeira Assim como o segundo Adão Agora você vem O antítipo Igreja Que se levanta Como verdadeira Noiva do Cordeiro Vocês querem falar Um pouquinho? É tão precioso O que você falou Deveria só você falar Você mesmo Tudo de novo Porque foi muita graça Muita revelação E muita coisa Assim maravilhosa Lindo Ver a história Da criação Sendo contada De novo A história De Gênesis Apontando Para o que está Acontecendo Agora Quando o espírito Foi derramado Quando Deus Soprou o espírito E derramou O espírito Sobre a igreja É contada E quando fala O Senhor Vós sois Gerados De novo Regenerados Nova criação Nova criatura Estou contando Contando a história Exatamente Muito bom Muito bom Então Para a gente Ficar bem claro Ainda não concluí Então A gente está fazendo Um novo Gênesis Só com o novo Adão Só que com o novo espírito Aquele espírito Que foi soprado no homem Não foi Não foi Presta atenção O primeiro espírito Não foi O espírito santo Não foi Foi o fôlego de vida Pneuma Na verdade foi o ruar Que chama em hebraico Foi soprado O fôlego de vida O homem tornou-se Alma vivente Agora quando Deus Sopra o espírito Nós nos tornamos A nova criação De Deus Nova criatura Somos nova criatura Disse Kleber Lucas Eu sou nova criatura E algumas pessoas Às vezes me perguntam Tipo assim Por que Deus deixou Eva Pegar a fruta Ou deixou o homem Pecar E aqui A gente já começa A ter um pouquinho Mais de clareza Porque o propósito De Deus Nunca foi Eva Foi a igreja Eita Isso aí Entende? Perfeito Não fale mais Cara Fale mais Não tem que deixar Soando Vamos lá Nos tornamos Hebreus 3 Verso 4 A outra tela Que Siloé vai colocar Não é somente Casa espiritual Agora tem propriedade Tem endereço Deus Tem CEP Deus Tem código De endereçamento postal Lê aí pra mim Hebreus 3 4 Fernanda Porque toda a casa É edificada por alguém Mas o que edificou Todas as coisas É Deus E agora o 6 Pode ler Mas Cristo como filho Sobre a sua própria casa A qual casa somos nós Se tão somente Conservarmos Firme A confiança E a glória Da esperança Até o fim Se você está Seja num iPhone Seja num celular Mas especialmente Numa televisão Você está enxergando aí Uma palavrinha De novo a mesma coisa A palavra Oicodomeu A casa É edificada por alguém Mas quem edifica tudo É Deus Aí está na cara De novo Eva De novo A edificação De novo a igreja E aí vai dito assim Mas Cristo como filho Sobre a sua própria casa A qual somos Opa Jesus então tem casa Deixa eu fazer uma correção Se vocês quiserem fazer correção Eu não gosto muito De hinos Que não tem um fundamento Claro Tem uma música Que muita gente gosta Essa casa É tua casa Nós deixamos Ela Pra você Jesus Bom Ela é legal Na primeira frase Ela é mais ou menos Na segunda frase Mas as duas frases juntas Não dá certo Vou explicar Essa casa Essa é o qual Então nós três Nós somos a casa Esta casa É tua Esta casa É tua Está falando Nós três Nós deixamos ela Pra você Se ele é o dono Como é que nós deixamos ela Pra você Nós não deixamos nada A gente tem o privilégio De ser a casa De Deus Como é que vai deixar Pra Deus Uma casa Então a frase Até é bonita Eu dou a ti Tudo Mas não funciona Porque a casa É de Deus E nós somos a casa De Deus A morada De Deus Então perceba Perceba A casa é de Deus E ela não é Material Ela é Espiritual Você lembra lá Em Atos capítulo 7 Que Estevão Está dito assim Mas Deus Não habita Em templos Feitos por mãos Humanas Ele só mora Em casa própria Aí eu já vi Também gente exagerada Falar assim Está vendo Por isso que jovem Tem que casar Já com casa própria Não, espera aí Não é isso que está escrito Também Deus não começou A história da humanidade Com casa própria Deus só pegou A casa própria Lá na metade da Bíblia Não é assim Né Então A casa própria É a casa que Deus fez Deus edificou A casa dele mesmo Ele fez E aí a gente vai ler A próxima tela Para vocês dois comentarem Tem dois versículos Você pode ler Esses versículos aí Pode ser Que provam Que mostram Que dizem Que explicitam Que a casa Pertence a Deus Tito 1 7 Porque convém Que o bispo Seja irrepreensível Como dispenseiro Da casa de Deus Hebreus 10 21 E tendo Um grande sacerdote Sobre a casa De Deus Pronto Pronto A tela seguinte Não viu Siloé A gente vai comentar Um pouquinho Sobre esses elementos Aqui Então nós nos tornamos Rafa e Fernanda Fernanda e Rafa Nós nos tornamos Casa de Deus Nós fomos Construídos Edificados Deus pegou A costela de Jesus E colocou Espírito Nessa costela E nos fez Casa dele Normalmente A gente pensaria Ele nos fez Noiva dele Porque Eva é a noiva Só que Deus Não trabalha desse jeito Deus fez da sua noiva Uma casa Para ele Habitar na terra Então Deus Não habita só no céu Deus habita na terra Ele tem endereço O endereço de Deus Na terra Se chama igreja E é lindo isso Saber que A igreja É a casa de Deus Pergunta assim Onde é que Deus mora? Onde é a casa de Fernanda? É ali Na rua João do Val Número tal Etc Casa azul de esquina E onde é a casa De Deus Gente Deus tem uma casa Deus mora Nesta casa E a casa De Deus Essa revelação De igreja Como casa de Deus Casa significa Onde Deus Habita É interessante Que quem tem Uma formação Católica Que essa ideia De casa de Deus Como um templo De tijolos Eu tinha a ideia De que Deus Morava ali Tanto que Eu era ensinada Quando passar Em frente Daquela construção Eu tinha que Eu não podia Falar alto E tinha que fazer Um sinal da cruz Porque Deus Estava morando ali Só que não é Desta casa Que a Bíblia fala Fala de uma casa Espiritual E não uma casa Material Física Mas uma casa Espiritual Casa de Deus Esta sim É a casa Que Deus Habita A casa é dele Isso E agora Eu vou Entrar para Efésios Sim 3 Verso 10 Por quê? Porque agora Você vai entender Vou brincar Vou fazer uma gíria Com você Qual é a de Deus? Qual é a de Deus? O que Deus está querendo? Por que Essa engenharia Toda? O que Deus está querendo Com isso? Ah Ah Efésios 3 10 Aí está na tela Em amarelo Aí você começa A ver uma coisa linda Para que agora Pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Seja conhecida Pela igreja Pela igreja Seja conhecida Essa multiforme Sabedoria de Deus Dos principados E potestades Dos céus Sabe o que Deus? Fez Com a igreja O que Deus sonhou Irmão Se você enxergar isso Você nunca mais se desvia Nunca mais se desvia Nunca mais se desvia Ah, mas eu já tenho muito tempo Não me desviou Mas já pensou umas 10 vezes Não vem, não Você olhou meus defeitos Olhou os defeitos de Rafael De Fernanda Não, que eu não tenho Aí você, né E você pensou Deixa eu falar aqui A multiforme Sabedoria de Deus 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 Vamos falar Quando Deus fez Adão Deus fez um projeto melhor Do que Adão Eva Projeto melhor Melhorou Né? Bonito isso Quando Deus criou Cristo Jesus Ele fez um projeto Para se amostrar Chamada igreja Ele fez um projeto Para mostrar Algumas coisas Que só com a igreja Dá para mostrar Ele fez um projeto Para mostrar Amor entre irmãos Compaixão com o necessitado Ajuda mútua Compreensão mútua É longanimidade com o fraco Ora, muitas coisas Que são próprias do coração de Deus Como é que Deus vai mostrar? Através de filme? Através de folheto? Não Deus vai mostrar Através da igreja Deus coloca Seu espírito Na igreja E ele não está mostrando Isso para uma tela De Hollywood Porque Hollywood Não merece Ver a igreja Ele está mostrando Numa tela Aos principados E potestades Nos céus Ou seja Este mundo Nem sabe O que é a igreja Quem está enxergando A beleza da igreja São os anjos De Deus E os anjos Caídos São os seres espirituais De Deus E os seres espirituais Que se apartaram de Deus Deus está dizendo aqui Eu queria isso Preste atenção E através disso Eu vou estender O meu amor E minha graça A este mundo Que vocês Estragaram Ele fala isso Aos demônios Ele fala isso Aos principados E potestades Ou seja O que é isso Que Deus está fazendo É Colossenses 1 15 e 16 Para na plenitude Dos tempos Efésios 1 10 Convergir em Cristo Todas as coisas E Colossenses 1 16 Ele coloca Tudo debaixo Da autoridade de Cristo Inclusive os demônios É por isso Que a gente pode dizer Em Filipenses 2 9 10 e 11 Pelo que Deus O exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo Outro nome Para que é o nome De Jesus Se dobre todo o joelho Olha só O que está escrito No céu No céu O joelho no céu Sim Na terra E debaixo Debaixo da terra Tem joelho Bom, está escrito E toda língua De Satanás Satanás vai dobrar O joelho e falar O senhor É demais Olha aí Tira o chapéu Mesmo sem usar um Satanás vai dizer isso Para Deus O propósito de Deus De revelar Grandeza Amor Unidade Irmãos Quando um casal É unido Quando um casal É unido Estava eu e Fernanda Conversando ontem à noite Deitados os dois E a gente fica assim Cartando Será que tem um casal Que se ama mais do que nós dois Ela fala Não, não tem Só nós dois A gente se ama tanto assim E a gente se falando Aí fui E ela falou assim Rapaz, isso é de Deus Você já pensou nisso? E eu falei Rapaz, eu já penso nisso Eu digo Só Deus para unir a gente Do jeito que uniu Assim Tão misturado O que é isso? O diabo olha E fala Rapaz, que coisa linda é essa Mas ele não tem isso aí E nem terá nunca Porque isso é obra de Deus Na igreja É obra de Deus Edificada É obra construída Quando alguém se compadece E dá uma cesta E não se acha superior Por dar aquela cesta Dá por amor Dá chorando Dá se sentindo grato Aquilo ali Você não produz Com curso de coaching Você não produz Com teologia Você não produz Com estudo Você não produz Com psicologia Você não produz Com filosofia Aquilo só quem produz É o Espírito Santo De Deus Em uma vida Glória a Deus Pode falar Aleluia Glória a Deus E daí A gente já percebe Que quem ama a Deus Não tem jeito Ama a igreja Não tem como a pessoa Dizer que ama a Deus E não ama seu irmão Eu diria assim Não tem como você dizer Que você ama o Senhor Se sua vida Não é uma vida de amor Pela igreja Que é a manifestação Da multiforma Sabedoria de Deus Há de perguntar Se for você Nesse caso Se você de fato Conhece O Deus Todo-Poderoso Ou se você imagina Por exemplo A igreja Como Fernanda falou Um local físico Ou uma ONG Ou um clube social Isso tem tudo a ver Como a gente vai se comportar Como pedra viva É como você também Vê a igreja E é importante Aproveitar o texto E explicar o que é Essa palavra Multiforme Sabedoria de Deus Quer falar um pouquinho Fernanda Sobre isso Que pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Seja conhecida Gente É fantástico A bíblia diz Que a glória A mulher É a glória do homem Olha como A história Aponta Para Cristo A mulher É a glória do homem A igreja É a glória De Cristo Olha A multiforme Sabedoria De Deus Seja conhecida Pela igreja É a igreja Que espalha Essa glória De Cristo Em Efésios No capítulo 5 Quando fala Do casamento Que diz assim Marido Mulher Se submeta Marido Ame Como Cristo Ainda diz assim Para apresentá-la A si mesmo Como igreja Gloriosa Sem mancha Nem ruga Ou coisa semelhante Mas santa E inculpável Apresentá-la A si mesmo O Senhor Está edificando Uma igreja Para ele Que a igreja Se apresente A si mesmo Igreja Gloriosa A glória de Deus Se manifesta Através da igreja Por isso Ele fala mal De igreja Falar mal De igreja É falar mal De Cristo Eu sou igreja Eu faço parte Da igreja Como é que eu vou falar Mal De mal De mim mesmo Da minha cabeça Que é Cristo E é muito Também importante Eu coloquei a palavra aí A palavra No grego Polo 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 José Uma capa colorida Em que ele andava E as pessoas viam Que ele era destacado Seus irmãos viram De longe Que lá vinha José Com aquela capa Multicolorida Aquela capa colorida É chamada Desse termo grego Então quando Deus Está dizendo Que Deus É a multiforme Sabedoria de Deus Significa que Deus Pegou todas as suas Muitas habilidades Muitas facetas Do seu caráter E revestiu a igreja Com uma capa Multiforme Com uma capa De virtudes Que só se enxerga Na igreja Então Não é uma questão Queridos E aí é que está O erro De você Por exemplo Que eventualmente Você está assistindo Essa administração Mas você Não pertence Você não congrega Aqui por exemplo Em Feira de Santana Você é de uma outra cidade Vamos supor Que você seja De São Paulo E aí você fala assim Ah mas aqui O pessoal É muito desleixado Não tem capa nenhuma Parece uma capa Do Supremo Tribunal Capa preta Não tem coisa nenhuma Aqui Não tem amor Não tem nada Deixa eu te falar Uma coisa Deus tem um projeto E eu é que tenho Que entrar nesse projeto Eu é que tenho Que ser edificado Para Eu é que tenho Que adentrar-me Naquilo que Deus Desenhou Ou seja Se você não está vivendo Você não está vivendo Porque era para estar vivendo Porque eu estou vivendo Eu estou vivendo Eu disse Eu quero viver A verdade Do que está escrito Na Bíblia Eu disse várias vezes Peguei várias vezes A Bíblia Ia pregar Abri a Bíblia aleatório Meti o dedo na Bíblia E começava a pregar E disse assim Esse texto aqui Que eu não sei nem qual é Eu vou mostrar a vocês Que a gente está vivendo Aí abria e falava para a igreja O que era Que estava acontecendo aqui Entre nós Num texto achado No meio do dedo da Bíblia Vocês se lembram alguma vez Eu tenho feito isso Acho que Fernanda sim Várias vezes eu fiz isso Mas por quê? Porque esta é a multiforme Sabedoria de Deus Ele quer expressar ele todo Na igreja E agora a gente pode começar A fazer algumas aplicações O que isso significa? Então aqui Nós somos casa de Deus Tudo isso tem por propósito Mostrar Deus Para Deus se aparecer Deus é visto Jesus Cristo é visto As virtudes são vistas Em todos nós A generosidade A bondade A paciência A misericórdia A alegria A alegria A uniformidade Ninguém é melhor do que ninguém Todos somos iguais Perante o Senhor As virtudes humanas São secundarizadas São secundarizadas Diante do Espírito Santo Podem falar agora Algumas coisas sobre isso Amém E chegando a essa parte Pode destravar algumas coisas Em sua mente Primeiro Lá vem uma crítica minha Aquele livro Em seus passos O que faria Jesus Que na verdade Ser igreja Ou viver igreja Ou experimentar Essa transformação Do Espírito Ela não é Necessariamente Você ter Os atributos morais Ou buscar A perfeição Daqueles atributos morais Que inclusive Um ateu Pode buscar E pode ter também É uma coisa Completamente diferente É uma coisa Que é feita do céu Pelo Senhor No seu coração Uma transformação Então a gente começa A perceber Que a igreja Não é algo Que sai da nossa mente Para o mundo Mas é algo Que saiu Como temos falado Desde o início Da mente de Deus E foi edificada E está sendo edificada Em nós Isso na prática Significa o que? Então a igreja Não é o que eu penso Sobre a igreja Não é como eu sinto A igreja Na verdade É como Deus fala Declara Então que é a casa dele E ele está edificando Nós somos essas pedras vivas Então não podemos viver Ou pensar Ou raciocinar A partir só de maneiras Às vezes assim Humanas De como viver Essa relação Se de um lado Ele está falando Que aqui somos todos Chamados A viver uma Uma vida Diante do Senhor Também somos chamados Para outras coisas Dentro da própria Casa do Senhor De sermos sacerdotes Como o Fernando Às vezes fala De suportar-nos Uns aos outros E várias outras coisas Então viver a igreja Tem esse chamado também De coisas que a gente Tem que ser, fazer E vivenciar E não Como eu repito Não é característica Se juntar Tipo um currículo De padrão moral Tipo assim O que é certo e errado Mas é muito mais profundo Do que isso E também Essa compreensão Somente um grupo De discípulos Se une E se submete A este governo A esta cabeça Em obediência Porque a glória De Deus Vai se manifestar É na obediência E na união Desse corpo Cada membro Do corpo Cada membro É importante Cada membro Ela é como diz aqui A multiforme Sabedoria Cada membro Ela manifesta Uma forma De sabedoria De Deus Para isso A unidade O lutar O preservar O trabalhar O viver unidade O viver Obediência Submeter A um governo É interessante Que Paulo Fala lá em Efésios Que Deus Colocou uns Como apóstolos Outros Como profetas Outros Como Evangelistas Outros Como pastores E mestres Para a edificação Do corpo de Cristo Falando A unidade Desse corpo A função De cada corpo De cada membro Deste corpo E o trabalho Para que Essa multiforme Sabedoria de Deus Seja manifestada Através de cada um Na unidade Na obediência Na sujeição A este governo De Deus A gente vai colocar Aqui a próxima tela Mas antes Eu coloquei ali Mostrar A multicolorida Graça Que é a multiforme Sabedoria de Deus Eu expressei Como multicolorida Graça Mexi aqui Na câmera Não sei nem se deixei Do jeito que Siloia quer Mas eu acho que deixei sim Pois bem Mostrar a multicolorida Graça de Deus Agora vamos colocar A próxima tela E tem uma frase Essa frase É uma frase sintética Quer ler aí Rafa Essa frase Em verde aí A igreja É a casa De Deus Ela é o organismo Organização Instituição Ajuntamento E lugar Onde Deus Depositou O evangelho O amor E a vida Abundante Deixa essa frase aí Siloia Nessa tela Deixa eu falar Algumas coisas Bem fortes aí E aí eu peço Para Siloia Voltar para nós aqui Deixa eu dizer Uma coisa Bem forte Para você Você que é uma família Harmoniosa Teve o seminário Da família Você consertou Algumas coisas Está muito bem Glória a Deus Eu quero dizer Para você Que o amor Não mora Na sua casa O amor Mora na igreja Você já ouviu O que eu falei A fonte Do amor É Jesus Jesus É a igreja Porque ele é um Com ela Quem Vem A igreja Nasce de novo E se integra A igreja Ele pode ter um lado Até bom Um lado Em que tem Lapsos Ou presença De amor Mas quando ele entrar E ele conhecer O que é o amor Verdadeiro De Jesus Cristo Aquele lar Vai ser fruto Deste amor Que existe Na igreja E em Cristo Jesus Qualquer pessoa Que pense o contrário Está errada Eu estou te dizendo Que você está errado Se você discordou de mim Você está errado Aí é forte pra caramba Falar isso Eu sei Então no caso Vai estudar Mas como é que você faz Para estudar Eu sei que é bem forte O que eu estou falando Mas eu vou te explicar O lar Foi originário No Gênesis Mesmo para os ateus Que vivem um lar Segundo o modelo Judaico-cristão Eles não receberam Isso da religião Eles receberam da cultura Só que eles não sabem Que quem originou Foi Deus O relacionamento De respeito conjugal Que o sujeito vive Sendo ateu Ele recebeu de onde? Da cultura E a cultura Ela bebeu de onde? Da fonte Do amor De Deus Lá atrás Então a cultura Está impregnada De traços E lapsos Deste amor De Deus Graças a Deus Por isso O amor materno Por exemplo É uma expressão Do amor De Deus Mas por exemplo Uma mãe Que chega Na igreja de Cristo É batizada Ela passa a ser instruída A ser uma boa mãe Segundo Deus Aí ela não ama Só o amor natural Ela ama o amor natural E o amor espiritual Aprendido com Jesus Está certo? Universitários Está certo? Então o amor Quer ver? Vida abundante Como é que a vida abundante Ela acontece? Por instrução da igreja Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Quer ver? Escuta isso Nós tivemos Dezenove pessoas Este final de semana Fazendo um treinamento CIS Já são quarenta e duas pessoas Que fizeram aqui na videira Esse treinamento Quarenta e duas pessoas Pois bem Oitenta mil pessoas Oitenta mil pessoas Estavam no treinamento No final de semana passada Sabe o que é oitenta mil pessoas? E você sabe o que é uma pessoa Está ali E ela é confessar Coisa da sua vida E ser curada? Como ela pode ser curada? Porque aquele homem lá É um pastor Ele está pregando A palavra Agora Ele está adicionando aquilo Alguns conteúdos técnicos Científicos Neuro Ciência Bá, bá, bá Mas a essência da cura Vem de onde? De Deus Quem é que dá Quem é que arranca Uma raiz de amargura? O Senhor Quem é que transforma O coração? Jesus Quem é que traz vida abundante? O próprio Deus Que prometeu Ele vem aonde? Na igreja Aquele homem é pastor Se você não sabia O Paulo Vieira Ele está lá Ele dizia que no meio do curso Ele falou Eu estou preparando vocês Para a vinda do mestre Como é que um sujeito Fala isso no curso de coaching? Ele está sabendo O que está fazendo? Então Esse entendimento Que você tem que ter Não se trata de dizer Que minha igreja É melhor que a outra Não existe duas igrejas É uma só É o projeto igreja Que onde você estiver Tem que revelar isto Que eu preguei E é possível Que aqui nesta comunidade Em Feira de Santana Digamos Dez conexões Redondando dez conexões Não sei se é nove Dez ou onze Dez conexões Pode ser que uma conexão Não viva isso E outra viva Pode ser Claro que pode ser Pode ser que uma conexão Seja preguiçosa Pode ser que uma conexão Seja relapsa Seja medrosa Pode ser que uma conexão Seja ousada Seja motivada Tenha fé Pode ser Porque são indivíduos Aí a gente vai para a última Das nossas abordagens Pode colocar O último aí Silói Aí vale a pena colocar Essa última E a igreja pode ter Dois tipos de pessoas Colocadas aí Aí o biliscão Vem aqui agora Porque senão Não é Niles pregando Tem que ter um biliscão Quem é você Na casa de Deus? Lucas 17, 10 Você pode ler aí, Fernanda? Assim também vós Quando fizerdes Tudo o que vos for mandado Dizei Somos servos inúteis Porque fizemos Somente o que deveríamos fazer Depois de ter feito Tudo Tudo o que vos for mandado Tudo o que for mandado Você tem que dizer o quê? Depois que fizer tudo Somos servos inúteis Porque fizemos Somente o que devíamos fazer Deixa eu falar uma coisa Para você Siloé e Jacso Estão aqui na retaguarda Eu sempre honro Quem serve na casa de Deus Sempre Eu estou honrando aqui agora Nesse momento Mas Eles são servos inúteis Eles não são inúteis Porque existem Dois tipos de pessoas Na igreja O servo inútil E o inútil Quem é o servo inútil? É o que fez O que tem que fazer Deus chamou Siloé e Jacso Para estar essa noite aqui Eu tenho certeza Se ele disser Eu não vou não Ficar assistindo Uma série da Netflix Ele tinha uma dor de barriga Meu amigo E não dormia O Espírito Santo Chama ele E ele vem com prazer A camarada Fica aqui com prazer Servindo Só nós três E eles dois lá atrás Na retaguarda Eles estão fazendo Como servos inúteis Fazem tudo o que tem que fazer É claro que eu estou usando Essa figura Quando a gente fala De fazer tudo É muito mais do que isso É lógico Mas estou usando a figura Mas se ele nem faz Aquilo que tem que fazer Ele não é um servo inútil Ele é um inútil mesmo Porque Jesus dá uma ordem Jesus dá uma instrução Ame seu irmão Perdoe seu marido Não vou perdoar não Foi muito grave Não vou perdoar não Tudo bem Tu não é um servo inútil Tu é um inútil E pode ter certeza Que inútil Não herdará o reino de Deus Porque não chega Até o final O inútil Começa e para O inútil não Ah não vai ser O camarada Ele exige Ele é um inútil Ele não está preocupado Em ele dar tudo Meu irmão Eu já estou na hora extra Eu ia para o inferno Jesus me achou Qualquer coisa que vier Eu estou no lucro Meu irmão Eu estou no lucro Já estou salvo Já estou garantido Então eu vou fazer o máximo Eu vou fazer o máximo Está aqui eu e Lucas A gente estava trocando figurinha hoje Porque ele estava levando Algumas cestas E ele estava alegre Alegre Eu estava falando Rapaz Que alegria Que gozo Você ajudar alguém É um gozo Que não tem Não paga Você ajudar alguém É um negócio assim Fora do comum Eu estou fazendo Eu estou no lucro Meu irmão Eu estou no lucro Eu fui salvo Então eu pelo menos Quero ser um servo inútil Ou seja Fazer tudo Que está ao meu alcance Tudo que tiver ao meu alcance Eu vou fazer A gente comprou uma cacetada De Ivermectina Na igreja Comprou um bocado Domingo que vem A gente vai distribuir Não, estou brincando Pelo amor de não Vou distribuir de graça Coisa nenhuma Por que fizemos isso? Porque se algum irmão For na farmácia Ele estiver sofrendo De algum tipo de De necessidade A igreja está lá Então aqui Dez caixas de Ivermectina E já aconteceu essa semana E a recomendação Já já você vai ouvir um pouquinho Porque tem uma médica E uma pastora E tem um grupo de médicos aqui Que conversam Sobre esses assuntos Não tem ninguém brincando aqui Mas entenda A necessidade Vamos suprir Servo inútil Então só existe O servo E o servo inútil Aliás O servo inútil E o inútil Agora Deus Então eu posso daí Deduzir algumas coisas Que se você não serve A igreja Você não serve A Deus Outra coisa Tem coisas Que Deus não vai te falar No seu quarto em secreto Só na hora que você estiver Se doando Por mais que você Possa querer viver uma vida Ser tentada A nossa cultura É tentada A viver uma vida Individualista Independente da pandemia Não é só Para agora Sempre foi assim O homem Na tendência de viver Aquilo que te agrada Então a igreja Ela não foi feita Para ser vivida Pela metade Nem como um programa Na sua semana A igreja Como tentamos mostrar Essa noite Ela é uma realidade espiritual Que é vivida Na prática No seu dia a dia Enquanto nós Compartilhamos A comunhão O partir do pão Permanecemos Na palavra O Senhor diz assim Ensinando-os A guardar Até que ele Venha Porque a igreja Também tem um propósito A noiva Tem o propósito Do casamento Nós seremos revestidos Daquilo que é incorruptível Então nós aguardamos isso Então estamos Assim dizer Somos um povo Que está andando Andando em direção Ou vamos dizer assim Vivendo a dimensão Do reino de Deus E proclamando Para esse mundo Caído Que continua Se deteriorando Que só existe Vida Dentro Da igreja Aí a gente pode usar Um tipo Só existe um barco Que protege Que é o barco Da igreja Ou posso falar assim O dilúvio está chegando E só a igreja É a arca de Noé A bíblia está cheia De figuras sobre isso Dizendo que o único Lugar seguro Que você pode Se colocar Não é na sua casa Mas é na casa De Deus Porque é lá Que o Senhor Vai realizar o propósito Que ele tem Em sua vida E você me permita dizer isso Que o lugar mais rico Da terra É o cemitério E lá estão sendo enterrados Todos os dons Talentos E riquezas Que retemos Enquanto estamos vivos E Niles Uma certa vez Disse pra gente Na época Discipulando Ele falou assim Vocês estão se economizando Para quê? Ou para quando? Se tudo está acabando Então a igreja Ela tem um chamado Deus nos chama Que só quem consegue viver Essa dimensão É aquele que vive Ela por inteiro Aquele que tem um pé No mundo E um pé na igreja Na verdade está com os dois pés No mundo Porque nesse momento A gente percebe Que não há muro Na igreja Não existe um lugar Onde você fica No meio do caminho Ou você se coloca Diante de Deus E diante dos seus irmãos E diante do Espírito Santo Para que você possa viver Toda a dimensão da igreja Ou algumas revelações Para sempre Vão faltar em sua vida Porque eu posso dizer isso Por experiência própria Sendo discipulado Acho que há 14 anos Que coisas Que Deus revelou Para mim Foi quando eu comecei A servir os outros Coisas que não foi estudando Não foi lendo E não foi orando Irmãos Mas foi quando eu comecei A viver a igreja Que eu comecei A entender coisas Experimentar coisas E beber de coisas Que eu não beberia Vivendo a igreja Seja da minha maneira Ou como algo opcional Ou de um jeito Que o mundo me ensina A viver a vida Do Senhor Que é como É como uma escola Você vai e volta Você tem aula Mas não A igreja Ela não é uma caixa Não é algo reservado Na verdade É um chamado de Deus Para mergulhar você Em tudo que é Ele E se a igreja Revela o Senhor Eu posso dizer que Na igreja Você vai ter Deus Por completo Enquanto na sua casa Você só vai ter metade Ou uma parte Ou quem sabe Nem estará com Ele Porque Deus está Quando o povo dele Se movimenta Está caminhando Então essa é uma mensagem Muito forte Que a igreja Não deve ser olhada Com os óculos do mundo Mas com o propósito Do seu Criador Então estamos aqui Pastores Ou mestres Ou discípulos Todos com o mesmo chamado Diante de Deus Para vivermos com o coração aberto E experimentarmos as relações Uns dos outros Nos ajudando Nos suportando E aprendendo A sermos exortados E também sermos renovados Para que possamos compreender O que é esse grande mistério Que como diz em Mithian Que o Senhor revelou Descortinou Qual era esse grande propósito Que fez Deus fazer Eva Para depois trazer o segundo Adão E até chegar hoje A sua casa Nesse momento A sua casa Nesse momento Que você nos assiste Então eu termino Dizendo isso aqui para você Há sim Um chamado de Deus Para que você possa Viver Ele por completo Isso só pode ser feito Da maneira dele Do jeito dele E como ele pensa Porque ele que é o criador O arquiteto E o planejador De todas as coisas Eu também quero aqui Lembrar Falar que Nós somos Nós Às vezes a gente diz assim Eu sou a igreja Não, nós não somos a igreja Eu não sou a igreja Eu sou pedra viva Da igreja Eu faço parte Da construção Então eu só vou conhecer Algumas coisas Vivendo igreja Sozinha Somente uma pedra Eu preciso das outras pedras Como Niles falou assim O amor não mora na sua casa Não, não mora não O amor mora na casa de Deus Que é a igreja Até Efésios Eu separei aqui o versículo Capítulo 3 Que Paulo diz assim No versículo 17 E oro Para que Estando arraigados E alicerçados Em amor Vocês possam Juntamente Com todos os santos Olha gente Só tem Tem coisas Aqui Para compreender E para ver E para experimentar É juntamente Com todos os santos Sozinho Você não terá Essa experiência Olha Conhecer Juntamente Com todos os santos Compreender A largura O comprimento A altura E a profundidade E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo conhecimento Para que vocês Sejam cheios De toda A plenitude de Deus Com todos os santos Tem coisas Que só vamos compreender Plenamente Juntos Juntos Com os santos Reformando A casa de Deus A igreja Pode falar mais Rafa Acho que Deus Colocou mais Um pensamento No seu coração Eu acho que sim É Você vê que Eu falei que ia dar um beliscão Mas não foi beliscão Você vê É a igreja do Senhor Eu vi a igreja No ano de 90 No ano de 2000 Eu vi a igreja Nós vimos igreja Igreja Por exemplo Aqui neste momento Que eu estou aqui agora Eu peguei meu Meu iPhone aqui Que eu estou vendo Que o Wellington Vai falar E a igreja Vai estar vendo E ele vai trazer Uma reflexão Mas quando eu estou aqui Com 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 o iPhone Uma pessoa Veja só A gente vai orar Depois que o Wellington Falar Então não desligue Que é uma palavra Muito importante Acabamos A igreja acabou De adquirir Um oxímetro Oxímetro Serve para que Fernanda? Explica aí Explica aí Pulmonar Então tem uma pessoa Que hoje vai precisar De oxímetro E alguém Deu de oferta E aí A gente Não vamos comprar Para a igreja Aí agora A pessoa Diz Não é oferta Então a igreja Tem um oxímetro Aí alguém Está precisando Medir Porque está Com suspeita De alguma coisa Aí tem um oxímetro Aí ele vai usar Quer dizer Tem os nossos médicos Aqui podem aplicar Eles aqui vão Utilizar Enfermeiro Médico Não é eu Não sou eu Não sei nem o que é isso Nunca vi na minha vida Um oxímetro Mas entenda Igreja Só igreja existe isso Só igreja Você vai para um hospital Não tem remédio Não tem remédio Você vai para um hospital Não tem remédio Não vem remédio Aí você Zenanda Olha que tem Zenanda Caça as farmácias Tudo e arranja remédio Onde é que isso existe? Só igreja Só igreja Igreja tem amor Igreja tem compreensão Igreja tem perdão Igreja tem Ajuda Os irmãos do C Sabe disso Eu Pai Tudo Meu Deus Que pastor é esse Acostume-se Igreja é assim Igreja é um ajo do outro Divide Um sustenta o outro Não dá o suporte ao outro É sempre assim Igreja é sonho Igreja é beleza Igreja é amor Igreja é louvor Igreja é amizade Igreja é confiança Igreja é perceber o erro do outro E andar mais um pouco E aprender a andar Aprender a não julgar Igreja é aprender a deixar de fora o julgamento Porque aquela pessoa Você ainda vai andar dez anos com ela Ela vai errar várias vezes É exercitar misericórdia É exercitar bondade Igreja é linda Igreja é Deus Com a capa sobre ela A capa multiforme Amém? Queria que Rafael Orasse E eu queria que Rafael Orasse Para curar Corações Feridos De igreja Eu quero que hoje Acabe com esse negócio de Eu fui ferido de igreja Acabe hoje em nome de Jesus Você não foi ferido de igreja Você foi ferido por pessoas Igreja não fere ninguém Igreja é linda Ah, mas aquela pessoa De igreja Não, foi a carnalidade dela Não foi culpa em igreja Isso não justifica Não é a igreja que fere Porque a igreja Ela é brilho de Jesus Então é uma pessoa Que estava carnal Você perdoa ela E fica livre Esta noite Do problema Que na verdade não é problema Esta noite Em nome de Jesus Pode orar aí, Rafael E a gente vai Ele vai abençoar a vida Orando E o Senhor vai curar você Agora Agora E é assim Em nome de Jesus Pedi para você Fechar os seus olhos Pai Obrigado por esta noite Obrigado Por tudo que o Senhor Tem feito e revelado Sobre a tua Lindíssima igreja Pai Sabemos que o Senhor Sonhou E não só sonhou Mas colocou Isso em nossos corações De juntos Estarmos aqui Vivendo Essa experiência Que para alguns É até impossível Senhor Viver o amor De maneira Plena e completa E podemos desfrutar Disso Senhor Com pessoas humanas Pessoas fracas Oh Deus Não são pessoas perfeitas Mas tem um espírito Que une a todos Pai E eu oro Assim como Jesus Orou Para que nós Fossemos um Senhor Orando Dizendo que ele Era um contigo Pai Que seja assim A tua igreja Também Que ela possa ser um O mesmo sentir O mesmo pensar O mesmo viver Teja o mesmo sentido E propósito Para que cada um Diga ao seu irmão Seja forte Fortaleça É um cordão Mais forte De duas Três dobras Oh Deus Oh Deus Queremos ministrar Cura O que possa O que possa azeitar Senhor O que possa Dar um descanso Para essas almas Que estão fugindo Deste compromisso Pleno e completo Com a tua igreja Senhor Oh Deus Faz com que eles vejam Como nós vemos Como o Senhor Vê a tua igreja Senhor Que não são Atitudes isoladas Oh Deus Momentos específicos Que mudam Ou que movem O Senhor Pai Tu és o mesmo Ontem Hoje Para sempre E nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Senhor E a tua igreja É onde a tua glória É revelada Manifesta Senhor Então eu oro Por cada um Desses irmãos Que estão assistindo Senhor Que o teu espírito Vá agora E possa mão Senhor Nessa mente Nesses pensamentos Oh Deus Desse sofismo Ou argumentos Contrário A revelação Senhor Remove Aqueles passados Aquela coisa Que fica enrosgada Na vida Senhor Que trava Nós pedimos Nesse momento Liberta Senhor Oh Deus Tira essa tonelada Esses pensamentos Negativos Oh Senhor Essa maneira De perceber o mundo Este óculos Senhor Que não é o teu óculos Senhor Remove Deus Essa visão opaca Deus Que possa ver A tua igreja Como o Senhor Vê É assim que eu oro Senhor Que possamos ver Senhor Não só árvores Oh Deus Não só pessoas Embaçadas Mas que possamos Vê Cada um Como vida Própria Como pedra Viva Muito mais Do que um local Que sejamos Uns para os outros Pequenos Cristos Ou cristãos Senhor Eu peço Essa graça Nessa noite Pra tua igreja Pra todos Que nos assistem Em cada casa Senhor Que o teu céu Desça Senhor Que o teu coração Bata neste coração Senhor Onde a frieza Senhor Aquece agora Com teu espírito Senhor O Deus Onde há Talvez um racionalismo Senhor Que o Senhor Remova Deus Quebra E faz De novo Senhor Aquele que precisa Ser quebrado Aquele que precisa De um novo Entendimento Senhor Que nem que seja Assistindo novamente A macro Senhor Mas que o Senhor Que o Senhor Traga Revelação Traga Senhor Nesse momento Deus Entendimento Pra que possais Senhor Compreender A tua boa Perfeita Espírito que vive Onde do Senhor Como Adão Se escondeu Senhor Que tu encontre Nessa noite E chame Pra ser pedra viva Edificada Lavada Comprada Edmida Para experimentar A vida Abundante Em nome De Jesus Aleluia 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 Receba a cura Receba a graça Do Senhor Sobre a tua vida